Olá pessoal, e hoje eu estou aqui finalmente com a série Eu e Deus que na verdade eu gostaria de falar um pouco do meu testemunho gostaria de contar pra vocês um pouco, uma parte do meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida e também falar, Deus tem usado este meio que é o Seminário Veredas Antigas pra abençoar muitas pessoas no Seminário Veredas Antigas nós temos testemunhos de pessoas de cura, transformação testemunhos de pessoas que foram libertas de vícios libertas de tantas coisas, dos julgos, das coisas do passado e foi através do Seminário Veredas Antigas que eu também recebi uma grande transformação na minha vida e gostaria de contar pra vocês Bom, eu vou contar bem rápido porque o meu testemunho é bem grande quando eu tinha 17 anos eu resolvi fazer o Seminário Veredas Antigas que na verdade a primeira vez que eu fiz eu era mais nova e então não me abri muito não abri muito o meu coração pra receber aquilo que o Seminário tinha pra me passar então não valeu de nada e quando eu fiz com 17 anos eu já estava com o coração mais aberto sabia que Deus queria fazer alguma coisa eu tinha muitos problemas assim com a minha irmã eu tinha um sentimento de que eu não tinha muito valor pra ela eu tinha um sentimento que eu não tinha valor pros meus pais que os meus pais valorizavam ela muito mais do que eu então era como se eu não gostasse dela e a gente brigava muito quando a gente era adolescente quando a gente era criança não, mas na adolescência a gente brigou muito e a gente se desentendia muito e chegou uma fase assim na minha adolescência onde eu e ela a gente não era mais amigas nós não conversávamos mais eu não confiava nela, ela não confiava em mim e era assim, existia uma barreira entre a gente e é muito ruim porque eu só tenho uma irmã então eu passei um tempinho aí longe dela por coisas bobas, por coisas que o diabo com certeza colocou no nosso meio e eu resolvi fazer o seminário quando eu tinha acho que 16 anos por aí, 15, não sei só que a minha irmã era uma das líderes das salas dos grupos pequenos, onde você vai pra esses grupos pequenos onde tudo acontece ali realmente e a minha irmã era uma das líderes e eu fechei o meu coração completamente da primeira vez eu falei, não, eu não vou falar coisas da minha vida pra ela e tal então eu não resolvi fechar o meu coração, eu não fiz depois fui fazer de novo e minha irmã também era uma das líderes, né aí eu fiquei pensando, nossa, se ela for líder de novo no meu grupo eu não vou fazer de novo eu não acredito, sabe eu fiquei assim, super revoltada se ela fosse e quando eu comecei a anunciar os nomes a sala que você vai caiu justamente na sala da minha irmã junto com uma outra amiga também, a Anice e assim, quando eu vi aquilo no meu coração eu fiquei, gente, não acredito que eu vou ir pra sala dela de novo eu fiquei indignada mas veio algo no meu coração assim olha, se pela segunda vez ela vai ser líder da mesma sala que eu tenho que ir eu acho que Deus quer fazer alguma coisa então abri o meu coração e deixei e no primeiro dia foi falado sobre desonra no seminário foi dada uma palestra sobre a desonra o que a desonra causa nas nossas vidas a forma que a gente desonra as pessoas não é apenas o desonrar pais, né pai e mãe mas a gente também desonra às vezes os nossos primos nossos tios, os nossos irmãos as pessoas, os nossos amigos e eu senti profundamente que eu tinha desonrado a minha irmã então, nesse primeiro dia eu lembro como se fosse hoje assim, foi mesmo o céu assim, se abriu naquela sala eu pude pedir perdão pra minha irmã eu pude ser perdoada por ela nossa, parece que um peso assim, sabe saiu mesmo de mim e houve um grande temor na sala todo mundo chorando as pessoas realmente viram puderam ali é bom ter pessoas porque elas servem de testemunhos também pra aquilo pra também o nome de Deus ser glorificado e eu pude perdoar a minha irmã hoje eu não sinto nada, gente absolutamente nada muito pelo contrário muito amor muita paz no meu coração eu sou muito grata por ter a Priscila na minha vida que deu agora uma sobrinha pra mim então a gente tá vivendo um tempo muito bom uma amizade muito gostosa eu nunca vivi um tempo assim com minha irmã como eu tenho vivido agora aonde eu posso ligar pra ela ela pode orar por mim aonde ela me convida pra orar por pessoas junto com ela então a gente tem assim um relacionamento que foi completamente restaurado então assim isso é apenas um pequeno testemunho daquilo que Deus pode fazer na sua vida através do seminário não perca nós vamos ter o seminário agora dia 24, 25 e 26 de abril eu acho que essas são as datas qualquer coisa eu vou deixar aqui abaixo o link da nossa igreja pra você que mora em Londres não perca essa oportunidade são muitas áreas que são tratadas muitas áreas que são faladas no seminário casamento, relacionamento muitas coisas coisas do passado coisas que às vezes você acha que você nem tem coisas que você carrega e aquilo precisa ser liberado aquilo precisa ser entregue pro Senhor e realmente gente o seminário veredas antigas foi uma benção na minha vida e eu super, super, mega, hiper recomendo pra você então se você está aqui em Londres não perca essa oportunidade essa oportunidade agora em abril e pra você que está no Brasil não fique triste porque no Brasil existem muitas igrejas que fazem o seminário veredas antigas né e nós temos a Universidade da Família procura eu vou deixar aqui o link abaixo pra vocês procurarem o seminário veredas antigas no Brasil em todo lugar no Brasil tem o seminário veredas antigas e é isso gente eu espero que vocês considerem realmente isso que eu estou indicando pra vocês porque vai mudar a sua vida vai mudar a vida da sua família vai mudar a vida dos seus filhos vai mudar o seu relacionamento com Deus tudo, tudo aquilo que o diabo tem feito aquilo as ciladas de Satanás né que tem alcançado a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus então aproveite essa oportunidade não perca o seminário e Deus abençoe você pra você tudo é tudo é tudo tudo Legenda Adriana Zanotto